Tomada 1, sétima arte. Ação! Ação! Imagina, um sonho começa a me levitar Me leva até a sua mágica janela Me acontece que reacontecerá Todos os lugares por onde andei E as pessoas por quem me apaixonei Giram, giram assim em mim E a minha volta O cenário, o beijo, o homem e a loura Por isso é demais Pro meu coração Tanta luz quanto um sonho Outra dimensão Meus deuses, minhas deusas Nos irreais momentos São reais Se são os meus sentimentos Meus deusas São reais Se são os meus sentimentos Meus deusas